De olho na previdência, Deus fica cada tempo Sim, só pra sobrar o mundo, nosso povo escondendo Ai, tento, ai, tento, 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 desse jeito eu não aguento Ai, tento, ai, tento, 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 desse jeito eu não aguento Que reforma é essa? Nunca vi coisa igual Os meus fundos tão perdidos, pra bandido, cara de pau Ai, tento, ai, tento, 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 desse jeito eu não aguento Ai, tento, ai, tento, 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 desse jeito eu não aguento De olho na previdência, temos que ficar atento Sim, só pra sobrar o mundo, pro nosso povo escondendo Ai, tento, ai, tento, 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 desse jeito eu não aguento Ai, tento, ai, tento, 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 desse jeito eu não aguento Que reforma é essa? Nunca vi coisa igual Os meus fundos tão perdidos, pra bandido, cara de pau Ai, tento, ai, tento, 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 tento